é algumas coisas né cara que acontecem na vida da gente assim é por por aprendizado né eu me lasquei lá dessa primeira vez dessa vez também que vim para cá vim no meio da pandemia cara Oi e aí tipo a galera ver hoje pô o cara toca com artista bacana e tal mas tipo assim eu vim para cá na pandemia cachê mano não tava até no show aí o cara não vê o que ele tá morando em Goiânia tocando com o Kleber Cauã mas eles não viram que tipo assim mano se não rolasse um rec online se não pegar essa motoque fosse fazer entrega não ia comer mano ia pagar aluguel né Glamour não é nada de Glamour é muito errado é rala é rala aí o pessoal acha que é só montar no busão e viajar a época que toca com artista grande porque você tá em Goiânia exato essa visão de que Goiânia resolve todos os problemas do músico sertanejo é um perigo aí começa os problemas E aí